Música Lenta e calma sobre a terra Desce a noite e foge a luz Quero agora despedir-me Boa noite, meu Jesus Quero agora despedir-me Boa noite, meu Jesus Chegamos à noite desta sexta-feira E junto ao Salmo 62 nós rezamos Penso em vós no meu leito de noite Nas vigílias suspiro por vós Para mim, foste sempre um socorro De vossas asas, a sombra eu exulto Minha alma se agarra em vós Com poder, vossa mão me sustenta Esta é uma certeza de fé Chegamos à noite E estamos guardados por Deus É Ele quem nos sustenta Que nos concede a força necessária A mão de Deus está conosco Pois é a segurança maior em todas as tribulações Iniciemos em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Anjo da guarda Minha doce companhia Não me desampare nem de noite nem de dia Até que me entregues Nos braços da Virgem Maria Nesta sexta-feira Sob a proteção de nosso anjo da guarda Ao encerrar os trabalhos deste dia Ouçamos a palavra de Deus Leitura dos Atos dos Apóstolos Capítulo 2 Versículos 46 e 47 Perseverantes e bem unidos Frequentavam diariamente o templo Partiam o pão pelas casas E tomavam a refeição com alegria E simplicidade de coração Louvavam a Deus E eram estimados por todo o povo E cada dia O Senhor acrescentava a seu número Mais pessoas que eram salvas Palavra do Senhor Graças a Deus O livro dos Atos dos Apóstolos Continua a mostrar características De como as primeiras comunidades cristãs viviam E tais características Devem ser também modelo Para a vivência de nossas comunidades E a nossa vivência particular Lembremos que eles eram Perseverantes na oração A perseverança na oração Se faz quando criamos um hábito E mesmo quando não temos aquela vontade Ou disposição Nós estamos ali firmes E queremos rezar Porque a oração sustenta a nossa vida E eles eram perseverantes nesta oração E também unidos entre si Eles costumavam a partir o pão Ou seja, celebrar a Eucaristia Nas casas Uns dos outros Porque naquele momento Ainda não tínhamos as igrejas O que naquela época existia Era o templo Utilizado pelos judeus Para os sacrifícios E orações E então os cristãos Se reunindo nas casas Tomavam a refeição E viviam na simplicidade de coração Eis aqui Mais uma característica A semelhança do coração de Jesus Manso e humilde Também é a comunidade Também é aquele que segue a Jesus E por fim Eles louvavam a Deus Porque o número dos que eram salvos Batizados Se tornavam cristãos Aumentava cada vez mais Não consideravam que fosse mérito próprio O crescimento da comunidade Mas sim A ação do Espírito Santo E por isso louvavam a Deus Pelos benefícios Que a comunidade vivia Nesse sentido Resumimos aqui Atitudes para bem vivermos Na comunidade E a nossa vida de fé Perseverar Na oração Simplicidade de coração Participar da Eucaristia E também Louvar sempre a Deus Pelos benefícios Que dele recebemos Façamos agora Ao final deste dia O nosso exame de consciência O Senhor disse Amarás o Senhor teu Deus De todo o coração De toda a tua alma E com toda a tua força Tenho perseverado na oração Ou troco Deus Por coisas passageiras Quais pecados cometi hoje E que agora peço perdão E vos, ó Virgem Maria Dá-nos a benção também Vê lá e por nós esta noite Boa noite Boa noite Minha Mãe Nesta sexta-feira Unidos na mansidão Do coração de Jesus E inspirados na promessa De Nossa Senhora A Santa Matilde Rezemos As três Avemarias Pedindo a perseverança final Até o último dia De nossas vidas E que Maria Nossa Mãe Nos livre de cair em pecado mortal Pelo poder que o Pai Eterno te concedeu, ó Maria, rezemos Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Pela sabedoria que Deus Filho te concedeu, rezemos Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Pelo amor que o Espírito Santo te concedeu, rezemos Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Por vossa conceição imaculada Ó Maria, purificai nosso corpo E santificai nossa alma Oremos Ó Deus, que iluminais a noite e fazeis brilhar a luz depois das trevas Concedei-nos passar esta noite livres do tentador E ao raiar um novo dia Dar-vos graças em vossa presença Isto vos pedimos por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós A nossa proteção está no nome do Senhor Que fez o céu e a terra O Senhor Jesus Cristo esteja contigo para te proteger Esteja à tua frente para te conduzir E atrás de ti para te guardar Olhe por ti, te conserve e te abençoe nesta noite Amém E a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai e Filho e Espírito Santo Desça sobre vós e permaneça para sempre Amém Com Deus me deito Com Deus me levanto Com a graça divina do Espírito Santo Abençoada a noite a você e sua família Boa noite, meu Jesus Quero agora despedir-me Boa noite, meu Jesus Amém Boa noite, meu Deus Amém